Já sei o que tava faltando pra completar sua sala! Esta Smart TV da Samsung! Isso porque com essa tela LED de 32 polegadas dá pra você curtir seus conteúdos favoritos em grande estilo. E o melhor, com resolução HD, que garante uma quantidade muito maior de detalhes, com mais nitidez e cores vibrantes. Com certeza vai te surpreender! Sem falar que ela tem conectividade Wi-Fi pra você acessar seus conteúdos bem rapidinho. Aí sim, hein? Ah, sem falar que são duas entradas HDMI e uma USB pra você reproduzir o que quiser na tela dessa Smart TV. Adorei! E tem mais conteúdos como esse no meu canal, tá? Se inscreve lá pra não perder nenhuma novidade! Beijos e até o próximo vídeo!